E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui, a gente vai jogar um pouco de Castlevania Lords of Shadows 2. Esse vídeo aqui eu tô fazendo alguns dias depois de ter gravado o primeiro jogo dessa série. Então eu consegui mais alguns membros aqui no canal. Eu vou agradecer ao Edson Alves, Marcelino Jr., Matheus Gallon, Lázaro Nogueira Pedro, Kaique Gabriel Marcondes, Rubens Dias, Kelton Silva e Vin Diesel. E é claro, os outros membros do canal. Muito obrigado. E pra você inscrito também, que curte meus vídeos, compartilha, também ajuda bastante aqui. Lembrando, se você tá curtindo os gameplays aqui do Siris S, que pretende comprar um pra você, deixa aqui na descrição do vídeo, né, um link dissociado pra você poder comprar um pra você, pra alguém da sua família, ou pro seu pior inimigo sonista. Sei lá, vai que você consegue convertê-lo para o lado verde, certo? Bom, o jogo tá instalado no SSD, igual o Castlevania 1, né, o Lords of Shadows 1, pra gente poder ver a rapidez do load. Como vocês viram no vídeo anterior do Castlevania, foi super rápido a carregar. Eu comentei, né, que aquela parte do livro, a gente ficava ouvindo o cara falar, parando pra caramba e tal, até o jogo carregar e agora nem precisa mais. Carrega rapidão. Esse tá em português, como eu havia comentado, né, eu tava na dúvida se tava ou não tava, mas esse tá em português. Então, tá bem legal, né, vamos usar legenda, né, em português. E aí aqui já tem um puta de um spoiler, porque, né, a gente depois termina o primeiro jogo, e se transforma no Drácula. Eu achei muito foda quando eu terminei o jogo e eu vi o final, assim, a cutscene final e tal. Achei do caralho se pensar que, poxa, como assim, eu vou ser o Drácula nesse jogo, né? Ah, cuidado, vamos usar pra bloquear aqui. Aqui é o tutorial do jogo, né? Vou aprender alguns comandos. E, poxa, eu achei muito do caralho, assim, pensar, poxa, eu vou ser o Drácula no próximo jogo. Eu fiquei realmente ansioso, muito hypado desse jogo. Acho que até por isso que quando eu joguei ele, eu fiquei bem chateado depois que... Opa, tinha que desviar, né? Eu fiquei bem chateado quando eu vi que o jogo ainda não é tão bom, né? Pronto, ah, tem que bater nele pra continuar o cojão. Depois aqui mesmo é o LT... Ah, esquiva. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Ah, eu comecei aqui. Phil Parry. Pronto. Vamos aí, de novo. Pronto. Só que o que acontece? Aqui, o começo do jogo é muito bom. Cara, o começo do jogo engana muito, porque ele é muito legal, esse início do jogo. Os caras estão invadindo o castelo do Drácula, né? O nosso castelo. Então você enfrenta vários soldados, tem um cara aqui, um soldado grandão, que é o chefe que você enfrenta no meio do cenário. Você vai continuando, você vai avançando por um... um bagulho meio que vai andando sozinho. É muito da hora, assim. É tipo aquele estilo de o chefe é o cenário, assim, sabe? É muito dinâmico, assim, esse começo. Influenético e tal. Então o que acontece? Os caras decidiram fazer a coisa mais idiota. Se você, no primeiro jogo, no final, se transforma o Drácula, a continuação, o que você quer? Você quer ser o Drácula poderoso pra caramba, certo? Só que aí fazem o que geralmente acontece nas continuações. Faz com que a gente perca os nossos poderes. Então, sério, qual que é a graça de um jogar com o Drácula que perdeu os seus poderes? Sabe, é tipo... Os caras tinham que equilibrar. A gente já começa poderoso, então... Os nossos inimigos têm que ser mais fortes do que a gente, né? Não a gente mais fraco que o inimigo. Entendeu? Porque aí teria um equilíbrio, teria uma dinâmica muito mais interessante se fosse dessa forma, né? Porque logo no começo, a gente já tem vários golpes que eu tenho. Agora eu tenho a espada de gelo, daqui a pouco eu vou ter uma arma nova. Então a gente dá várias ferramentas, vários poderes legais e tal. E aí depois que você começa o jogo de verdade, depois desse prólogo, você perde. Entendeu? Entre aspas, você perde o negócio. Entendeu? Então eu fico... Caralho, meu. Por quê? Sabe? É tipo tirar doce de criança, entendeu? Dá o doce ali, o pirulito e tal pra criança, a criança tá adorando lá o doce. E você vai... Pum! Tira. Ó, fica sem nada aí. Porra, não dá, né? Então o principal problema desse jogo é isso, né? Essa falsa ideia de você ser um Drácula poderoso. Não que o personagem seja fraco, né? Ele é bem forte mesmo, depois de ficar fraco. Mas tira essa fantasia de você já iniciar o jogo, já começar o jogo super poderoso. E ficar ainda mais poderoso, entendeu? Esse comecinho aqui, né? Essa batalha é pra gente aprender os comandos, né? E o jogo, ele tem um ótimo sistema de batalha, assim. Tipo, é muito legal. Agora eu tenho esses ponhos aqui do caos, né? Não sei se o nome do bagulho. Então esse daqui serve pra eu quebrar os escudos dos inimigos, né? Então, eu tenho duas armas que servem pra uma coisa diferente, né? Ufa, gargapu! Aí. Pá com ele. Pronto, eu vou ter mais inimigos agora. Então é bem legal, assim. Tipo, você tem esse sistema das armas, né? Ó, lembre-se. Eu uso a espada do vazio pra roubar a vida, né? Então, uma eu uso pra pegar a vida pra mim. E a garra do caos é pra quebrar as defesas dos inimigos. Entendeu? Então, o combate é muito bom. É muito legal. O problema é que, quando a gente passar desse prólogo, o jogo vai ficar meio, assim... Sem graça. Entendeu? Vou pegar a espada aqui. Caramba. É, esse cara com o escudo aqui. Chatão os caras, hein? Pegar um pouco de vida. Ó, tá vendo? Coperei a minha vida. Então, é legal esse sistema de luta, porque faz com que você constantemente fique mudando de arma. Que é bem comum em jogos de hack slash, de ação no geral, a gente pegar uma arma, acostumar com ela, aí eu vou usar essa arma aqui até o final do jogo, ou metade do jogo, entendeu? E aí, criando esse sistema aqui, uma arma é pra quebrar a defesa dos inimigos, a outra é pra pegar a vida, faz com que eu tenha que usar elas constantemente, e assim, né? O combate fica bem dinâmico, fica bem legal. Entendeu? Porque eu tô usando o chicote, tô usando a espada, tô usando a magia lá, os punhos, Entendeu? Então, é interessante, essa ideia foi ótima, super acertada. Entendeu? Só que, é aquela coisa, o jogo começa de verdade, depois o prólogo, cara, é a decepção na sua forma mais feia possível. Eu fiquei muito decepcionado com o jogo, sério, sério. Nossa, na época que eu joguei, eu tava hypado pra caramba, aí, porra, isso aqui, eu vou jogar, vou jogar, e aí o jogo começa de verdade, ah, não. Eu acho que o jogo demora um pouco demais pra começar, de verdade, né? Acho que deve ser uma meia hora aqui o prólogo, mas eu vou falar o que acontece. A gente perde os poderes, e caralho, eu fiz emocionado. A gente perde os poderes, e logo de início, a gente começa o jogo nos tempos atuais, né? Os tempos modernos. E aí, sabe o que tem? Tem robô, entendeu? E aí, eu tenho que passar em stealth por robôs, porque eu estou fraco, e os robôs podem me matar com uma única porrada. Tipo, sério que um robô vai matar o Drácula? Entende? Tipo, cara, é muito ridículo isso. Quem que pensou nisso assim? Ó, vamos fazer aqui o... Eu só vou enar dois, você vai ser o Drácula. E aí, no começo do jogo, assim, depois do prólogo, você vai ter que sair em stealth, ficar em stealth pra fugir dos robôs, porque os robôs podem te matar. Que ideia de Jericho é essa? Como que isso vai dar certo? Como que isso vai ser legal? Não tem como dar certo. Não tem como ser interessante. E esse é o problema. Ele tem um começo muito foda, depois o prólogo é muito foda, o início do jogo é bem caído, e aí, conforme você vai avançando, ele vai melhorando. Só que como o começo é bem decepcionante, você se força muito a gostar do jogo. Isso não é bom, entendeu? Você se forçar a gostar do jogo. É legal quando você está jogando um jogo, e logo de cara você já gosta, e só vai aproveitando ele até o final, entendeu? Então, um jogo, assim, que é ruim, não é ruim, é decepcionante, entendeu? Essa é a palavra do jogo, porque como um jogo, assim, de ação, aventura, combate é legal, sabe? Ele tem, ele é bem feito na questão técnica, mas a história, o conceito dele é mal feito, entendeu? Tipo, é decepcionante. Então, assim, se você tiver a oportunidade de jogar, joga, entendeu? Porque é divertido o combate, entendeu? Mas não espere ali algo super inovador e foda como poderia ser, entendeu? E agora eu posso falar sobre o que eu estava querendo dizer no primeiro vídeo, né? Que é assim, eu não gostaria que o segundo jogo já fosse nos tempos modernos. Eu gostaria que fosse, pegasse essa ideia de, ó, agora eu sou, o personagem principal era o Drácula no começo do jogo, né? No primeiro jogo. E aí, fizesse com que aparecesse outros, outros personagens até os tempos modernos. Porque os créditos finais, né? A cena final do, 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 do Lost of Sardons 1, é aparecendo que o Drácula é a gente, né? A gente se transformou no Drácula e a gente está nos tempos modernos, entendeu? Então, essa parte dos tempos modernos não seria nenhum spoiler para esse segundo jogo aqui no começo, né? Você já joga sabendo disso, caso você tenha jogado no primeiro turno, né? Só que aí, eu não queria que o segundo jogo já fosse isso, entendeu? Porque aí você já atropela muitos personagens que poderiam aparecer, entende? É foda, é um, é, é decepcionante, é um, uma franquia que, um reboot, né? Que poderia dar muito certo. Pô, você, a ideia de começar o reboot do Castlevania, você jogando com o Drácula, sem você saber que é o Drácula, é muito foda, entendeu? É algo muito, muito inovador, entendeu? E aí o segundo jogo parece que estava fazendo com a bunda, assim, fizeram, tipo, ah, vamos fazer qualquer coisa aqui, é isso aí, acabou. Entendeu? É, foi meio preguiçoso, entende? Foi realmente, pelo menos para mim, bem preguiçoso a ideia de já avançar para os tempos modernos. Eu queria ver outros personagens, entendeu? Aqui no jogo. Eu queria, é, jogar com outros personagens em outros tempos, é, né, da história, né, do Castlevania. Então, esse começo aqui, ó, cara, é da hora esse aqui. Muito, muito interessante, é, muito legal, assim, né, como está acontecendo a batalha e tudo mais. Muito legal, né, tá no meio da batalha, agora já estou pendurado aqui. Tem que começar a fugir aqui do bagulho. Então, o começo aqui, cara, é foda pra caralho, muito legal. Perdoa o jogo, aquele é da época que todo jogo tinha que conectar meio vento, tá? É um jogo antigo. Porque, cara, eu odeio, hein. Aqui pra iluminar o caminho, ó, pra gente poder ver onde que tinha que ir, né. É interessante isso. Já indicar. Acabei, cara, acabei, acabei. Acabei, fica bravo não. Ai, meu Deus. Ah, que feira da puta. Opa. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Feira da puta. Aí. Não, não, sobei. Aí. Bom, está muito óbvio o que tem que fazer, tá? O jogo está colocando na minha cara, literalmente. O cara não entende, né? Morrão ele, ó. Bota a minha passagem. Mas falando sobre isso, né, sobre uma sequência que foi decepcionante, deixe aí nos comentários, né, algum jogo que você estava esperando muito a sequência dele e quando jogou foi só... Senta e chora, sabe? Fala decepção. Opa. Ô, caralho. Esse Draco é muito burro, meu. Fica de cabeça. Sinceramente. Eu só lembro desse jogo. Eu estava esperando muito e a sequência dele foi, né, zoadinho. Opa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, não. Aí. Ai, caralho. Esqueci do bagulho ali. Ah, não. Meu Deus do céu. Desde aqui. Poxa vida. Ô. Ah. O checkpoint podia ser mais generoso, né? Pelo amor de Deus. Eu andei pra caralho ali, ó. Vamos lá. Calma. Ah, não. Caralho, meu. Tô nubando aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ai. Aí. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Essa sequência aqui eu não gostei muito, não. Sinceramente. Não porque eu morri, não. Mas é porque... É longa demais, né? Porra. Porra. O bagulho tava parado. Eu pensei que podia passar de boa. Esqueci. Foi ali que eu morri, meu. Então, é longa demais, pô. A gente, pô, entendi. É legal escalar. Pô, bacana. Mas, caralho. Vamos lá, né? Chega. Tá bom. Porque além de ser longa, essa parte aqui, é uma parte que... Pera aí. É uma parte que, se a gente morre, tem que voltar muito tempo atrás, né? Isso que é complicado. Beleza, ó. Vamos aqui. Ó, eu tenho que precisar o escudo agora. Oita, porra. Quebrar o escudo aqui do cara. Quebrar o escudo, eu já pude pra espada pra pegar a vida, né? Ai, morre não, caralho. Vou tirar o homem de vida aqui. Caralho, meu. Toma. Aí, vai. Então, tem um aqui. Cadê? Cadê o outro? Oxi, cadê o... Baqueiro aqui? Não! Não! O que ele dera? Não irá! O que é ele?! O que é ele?! Fie, templo! Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Burrão. Pronto. Só tirar a porta agora. Vai, cara. Dois anos aqui pra... Mostrar o negócio. Pronto. Vou pegar aqui. Caralho. Poxa bem aqui. Ah, porque ele enrolou pro outro lado. Peraí. Pula. Aí. Pulei. Pulei. Aí. Desce agora. Isso. Ok. Desce, caralho. É aqui em cima? Ah, é aqui em cima. Peraí. O mesmo esquema daqui, né? Aí. Caralho. Consegui desviar. Que legal o barulho. Quebrando, né? Ai, caralho. Vai, vai. Tira aqui, tira aqui. Tira aqui. É, foi do outro. É, foi do outro, né? Eu queria ir da esquerda aqui, mas foi do outro. No meio. Não tem problema, não. Vamo lá, vamo lá. 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 Para margaria vamo lá. Toda do outro mesmo. Vamo lá o Od 제generation. Eu acho que é tudo caindo ali. E aí É, foi 22 minutos, 20 minutos Mas ainda vai ter um chefe aqui pra enfrentar Mas o que eu quero dizer é que é um chefe Como 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 um chefe Que venha já reuni Como um chá Eita, eita Ai carai Ô meu Deus Ô carai Não, 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 valeu, você não. Ai, pule, tá bem na frente, pula! Eu não pulo. Não, como vocês podem ver aqui, a batalha também, ó, muito legal, a luta, não, o problema do jogo é a história dele, né, como ele tratou a continuação, né, mas o gameplay é legal, tá, o gameplay é bacana, ó, tem que usar o X aqui, ó, caralho, não conseguiu o ataque não pode ser bloqueado, skip, tá, valeu, tá, me saiu toda hora, ai, pera da puta, tá maravilhoso, agora deu certo, quebrou a defesa dele, caralho, 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 caralho Não Não Tem que pular agora, né Pula Quebra, quebra a defesa Opa Acabou de usar o daquilo mais forte. É uma frase clássica. Eu gostei da referência. Sabe o que eu acho que aconteceu com esse jogo? Eu acho que ele teve algum tipo de mudança de diretor ou alguma coisa assim. Os caras começaram com essa ideia aqui e tal. Só que o cara falou, não, melhor assim. Vai ser melhor se o Drácula ficar mais fraco. Sei lá, tipo... Sabe? Porque se fosse para começar ele mais fraco, já começava desde o começo do jogo. O início do jogo já podia ser assim. E cara, é muito bruxante você começar um jogo muito poderoso e depois ficar fraco. Não faz sentido. Para onde a história estava indo. A história do jogo aqui. Caralho. Pula. Vai, cara. Topecei. Vai. Está morrendo já. Pronto. Que fofo. Que fofo. Emanuel. Sotet. Sarahot. Pachios. Dinkiros. Athenatos. Dehova. Adonai. Dinkiros. 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 Vox. Dinkiros. Ah. Dinkiros. é isso ela dá uma de Dragon Ball né e esse aqui é mais isso caralho você quer mais esse bagulho aqui e agora tá num um pixel dar com um pixel drácula quem será que é hein? quem será? tch 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 em tempos longos passados, havia uma vez um guerreiro que era både nobre e nobre, além de todas as medidas os seus atos de heroísmo e habilidade no combate eram legendas o seu nome foi escondido dentro da sala de homens por tantas gerações e agora o seu nome é perdido, perdido nos tempos de tempo, para sempre é dito que o destino se alcança nas fortalezas dos homens e assim foi verdade para Gabriel Belmont por que mesmo depois de derrotar os lords de shadow e acabando o seu reino de terror sua alma foi consumada pela escuridão que ele tentou destruir como aquela antiga prophecy foretou quem será que derrotar os lords de shadow vai estar no seu trono para governar como o príncipe da escuridão mas antes que o destino se jogou sua mão, e não conhecido para Gabriel sua amada esposa, Marie, criou um filho por ele o Brasileiro de Light te ensinou daquela antiga prophecy e do terrível destino que estava em frente ao seu marido então, com um coração pesado, ela conciliou sua infância por que é escrito que apenas o sangue daquela línia tem o poder de derrotar o príncipe da escuridão assim, quando o novo morreu, o filho de Trevor foi derrotado do seu pai e criou um guerreiro sagrado do Brasileiro em segredo para que um dia ele estaria pronto para estar contra o seu próprio sangue então, isso que tinha que ser a continuação do jogo o Lost of Shadow 2 tinha que ser com o Trevor como o próprio jogo mostrou aqui entendeu? tinha que continuar daí seria o caminho mais natural das coisas, né? agora foi crescido com o homem e a verdade da sua origem e a destino do clã Belmont foi finalmente revelada para ele então, ele tentou confrontar o seu pai e acabar com a sua família por sempre mas o Trevor falhou e foi morto na confrontação com o seu pai ele não era um combate para o poder de Dracula e ainda, enquanto ele estava morrendo não tem isso você não joga com o Trevor não tem isso não tem esse jogo Dracula ficou louco com a tristeza e a rage sobre a revelação ele desesperadamente procurou salvar o seu filho morrendo por dar-lhe o seu próprio sangue mas era muito tarde ou assim ele pensava Dracula escutou seu filho dentro das paredes do seu grande castelo e então, disse uma vingança de sangue sobre o mundo criando um armário de criaturas só para ele ele lutou com fúria e mercilessão ele lutou com fúria e mercilessão com a humanidade ele lutou para procurar os filhos de Deus por toda a vida mas o fato ele ainda tinha um último cartão para jogar Dracula o sangue de poder e esse poder agora ocorreu através das vingas do seu filho morto e ele lutou e ele levou e ele levou por muitos anos até uma noite ele se tornou mais uma vez e mais uma vez no mundo não como homem mas como um criatório como seu pai o que havia sido Trevor Belmont agora foi embora ele foi agora um vampiro como seu pai embora ele disse que não seria como ele ele ia levar o nome Alucard ele seria uma força para o bem contra a capacidade do pai cara que coisa mais decepcionante você ver uma história dessa legal pra caralho assim numa cutscene desenhada narrada tipo eu queria eu queria ter jogado isso caralho eu queria ter jogado isso isso apontando é o jogo que eu queria jogar né eu queria que fosse o 2 o Simon parece ai então tipo parece muito assim que os caras tinham essa ideia assim de fazer ó vamos fazer ai o o a origem de tudo a criação do Drácula né e ai depois assim vai é tudo em família sabe acaba sendo tudo meio que uma guerra entre família sim ó não é isso que acontece toda essa parte da hora legal interessante a gente tá vendo numa cutscene tudo bem que tem lá o spin-off do 3ds que vem depois nos consoles que a gente joga né com esses personagens mas porra sério a gente tinha que jogar nesse nesse estilo aqui entendeu e ainda Alucard sentiu que tudo não era como deveria ser o Drácula iria voltar porque o o o o aquele da eu cheguei a fazer vídeo aqui um tempo atrás em 2d né é basicamente essa história né mas assim poxa por que que não fizeram como o jogo principal você jogar com esses personagens e tudo mais entende é foda sabe tu pensar que isso é muito da hora assim você imagina só você começar a jogar com Trevor per monte quase o mesmo estilo de jogabilidade que já que tem nessa daqui né né assim no 2 e aí depois você no final você acaba morrendo e depois você vê uma cutscene que você se transforma no Alucard é o Trevor é o Alucard vampiro caralho mano que bagulho foda e aí o terceiro jogo você joga com Alucard fazendo quase uma menção uma inspiração aí com o Season of the Night ou sei lá talvez no terceiro você nem joga com ele você joga com o Simon mesmo né como se fosse o Castlevania Dracula's Curse ou o terceiro entendeu podia fazer cara muito seguir essa linha assim né até a gente quase que fosse um remake rebootar a série toda e fazer remakes quase que de jogos já conhecidos como o Season of the Night o Dracula's Curse né o seria foda seria muito muito legal que nessa coisinha aí que a gente vê né introdução tudo mais o que acontece é legal pra caralho pra quem é fã da série tu vê assim poxa porque que eu não jogo isso é essa é isso que é isso que é decepcionante você vê uma puta história narrada que você praticamente não joga quer dizer você não joga na saída principal entendeu então é puta foda aí aqui né ele tá todo fudido aí né tá velhão não você acha Zobak onde você foi toda essa história secreta a parte dela a parte dela e aí 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 esse é o final ele fica caralho como assim eu sou o draco porra tipo aquele final de cabeça né muito foda cara foi muito foda quando eu joguei e nossa o que você quer velho amigo os acolites estão prontos para o seu iminente ajuda-me a parar ele ou você e eu se tornaremos os seus favoritos por toda a eternidade e aí 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 eu tô vendo isso daqui eu tô pensando pô eu gosto desse jogo mas como pra mim é decepcionante sabe é é é uma coisa muito engraçada assim tipo você gostar do jogo deixar muito na hora o jogo é algumas coisas dele assim mas o caminho que ele foi que foi zoado demais né que pra mim é o seguinte isso daqui deveria ser o último jogo não no último jogo a gente jogar como drácula nos tempos atuais e tal não um segundo jogo né e aí 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 tudo e aí e aí e enfim pessoal acho que é isso tá vou encerrar o jogo por aqui O vídeo por aqui, né? É assim, rejogando Eu penso o seguinte É decepcionante pra mim e tal Talvez não seja pra algumas pessoas Mas É aquela coisa É A gameplay do jogo é muito boa Entendeu? Então acho que só pela gameplay Já vale a pena você jogar Mesmo que você ache Algumas decisões da história como eu achei Meio zoadas demais, né? O gameplay é bom, o gameplay do jogo é realmente Muito legal Então se você já jogou o primeiro E não jogou ainda o segundo Jogue, sabe? Porque a porrada e tal As magias, os chefes, os inimigos São muito legais Acho que é um jogo que vai dar a pena jogar Mesmo com umas decisões e histórias Bem duvidosas Beleza? Então é isso, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixa seu like Compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau